Canal Pretz FC no YouTube para falar a respeito de Crespo no São Paulo. Ele vai estrear no domingo, o jogo é às sete da noite contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Era às oito e meia, foi puxado para sete por causa das medidas restritivas do governo paulistano em relação à pandemia. Então o Crespo estreia no domingo às sete da noite contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista no estádio do Morumbi. E eu vou passar algumas coisas que eu pude apurar com pessoas relacionadas ao São Paulo, a cúpula. Vamos lá então. Primeiro, o Crespo pediu o Borré, indicou o Borré, esse centroavante colombiano do River Plate da Argentina, que encerra o contrato no meio do ano. Só que o São Paulo não tem dinheiro. Indicar pode. O problema é que o São Paulo não tem dinheiro para contratar. O Borré tem a concorrência, o São Paulo tem a concorrência do Palmeiras, de outros times da Europa que estão observando, de times da Major League Soccer também. Então é um nome que agradaria muito e que jogaria fácil no São Paulo, mas o São Paulo não tem condição de tentar uma contratação desse nível. Por isso que quando vocês ouvirem grandes nomes aí como o Diego Costa, relacionados ao São Paulo, como outros nomes também de ponta, esqueçam, se o São Paulo tiver que pagar grandes valores para esses atletas ou para um tipo de reforço desse nível, São Paulo não tem dinheiro. Uma das pessoas que eu pude conversar relacionadas à diretoria do São Paulo, relacionada à diretoria do São Paulo, é de que o rombo financeiro deixado pelo Leco, pela gestão do Leco, foi muito maior do que eles imaginavam, dessa gestão atual. Que os cofres realmente estão raspados e que as contratações serão de jogadores sem custos de transferência e dentro da realidade financeira e do orçamento. Por exemplo, Bruno Rodrigues, que veio da Ponte Preta, acessível. Aí o São Paulo pensa em buscar um volante, pensa em buscar mais um meia, mais um atacante e provavelmente também um lateral direito. Vamos lá, Juan Fran não fica. Hernanes dificilmente permanece. Salário é alto e nesse momento, apesar de toda a história dele com o São Paulo de ser um baita de um profissional, o custo está muito maior do que o benefício. Daniel Alves, esse o Crespo pediu a permanência. Só que o São Paulo tem uma dívida de 14 milhões de reais com o Daniel Alves. E aí? Aí também, viu, tem jogador que vai aguentando, aguentando, mas que não joga de graça, né? Sem receber fica complicado, mesmo que ele seja um cara independente financeiramente. Trabalhador tem que receber. Então, os dirigentes estão pisando em ovos, esperando também que o Daniel se posicione. Se ele vai querer continuar no São Paulo, tem contrato até o final de 2022, ou se ele vai pedir para sair, esperando que o São Paulo pague o que deve a ele. 14 milhões de reais. Então, apesar da vontade do Crespo, não há nenhuma garantia de que o Daniel Alves permaneça no São Paulo nessa temporada. Então, a diretoria vai esperar um pronunciamento, uma posição do Daniel em relação a isso. No mais, Gonzalo Carneiro provavelmente não fique. Dos jogadores que estão voltando, o Trelles também não deve ficar. Dos que estão voltando, goleiro Jean, meia Shailon, o volante Hudson, lateral esquerdo Júnior Tavares. Desses quatro, o que tem mais chances de permanecer é o Hudson. É o Hudson. Mas também nenhuma garantia, porque o salário é alto. Voltou do Fluminense e já fica à disposição do São Paulo. O Shailon deve ir para a Chapecoense. O goleiro Jean, provavelmente o Atlético Goianiense queira renovar o empréstimo dele, porque ele foi bem no Atlético. E o Júnior Tavares ficou rodando aí na Europa, está vestindo a camisa do Esporte Recife. Vamos ver se o esporte vai querer um novo empréstimo. Essa é a situação de momento. Muito aproveitamento da garotada da base, com o grupo realmente sendo recheado, como referência tendo a base, e mais com alguns jogadores experientes e contratações pontuais para que o São Paulo seja no mínimo competitivo para Hernan Crespo disputar. Pré-libertadores ou libertadores na fase de grupos, mais Copa do Brasil, Campeonato Paulista e a Série A do Campeonato Brasileiro. Não vai ser uma temporada fácil, não há tempo para treinar, mas a confiança da diretoria no Crespo é muito grande por tudo que eles conversaram com o Crespo. O Crespo, então, pediu jogadores, não vai levar muitos, e pediu a permanência do Daniel Alves. Mas essa vai depender da vontade do atleta. Vamos aguardar. Canal Prédio CFC no YouTube, sempre um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. Sempre, sempre, venham conosco debatendo, interagindo, criticando, sugerindo. É uma alegria sempre ter o meu canal Prédio CFC dividindo conteúdo com todo mundo que passa por aqui. Um grande abraço e saúde sempre. Um grande abraço e saúde sempre.